Almoço, meninas! Que comida é essa? O que que é isso aqui nojento? Como é que você pode chamar isso de comida? É o único prato cardápio. Se não quiser comer, não come. Passa comida. Passo coisa nenhuma. É meu almoço? Ah, não vai dar comida? Você é surda? Eu já falei que não. Ei! O que que você fez? É meu almoço! Você não quis dar, come no chão. Você só pode estar brincando. Eu tô rindo, por acaso? Eu não vou comer nada desse tão sujo. Eu prefiro passar fome. Ah, vai. Ah, me come, espera. Eu vou calar na comida. Não, 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 não. Ai, madame, a comida não tá do seu agrado. Vai te catar. Oh, mas respeito. Acabou de chegar, isso aqui é a minha área. Fala o que eu quiser, aonde eu quiser, quando eu quiser. Cate isso aqui, agora. Não cate. Você jogou no chão, você que cate. Ah, tá muito folgada pro meu gosto, a novata. Que que é? Você se acha muito perigosa, mulher? Eu posso ser muito mais perigosa do que você. Vai encarar? Você! É briga! 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 Eu não só falei pra vocês pararem! Puta bizarra! Já acabava com a raça dessa vagabunda folgada! Vocês duas estão pensando o quê? Que aqui é um ringue de briga, é? É briga! Vocês podem falar dessa zona agora! Ela que é culpada! Foi ela que conheceu! Cala a boca, sua piranha folgada! Vaca, garonha velha! Olha, se olha no espelho! Sua coisa nojenta, horrorosa! Vai se casar! Vai, vai! Juju! Eu quero ter briga! Eu quero ter briga! Folgada! Eu quero ter briga! Tá certo, Juju!